O programa a seguir é livre para todos os públicos. O ano inteiro ligado nos bastidores desse mundo de ilusão. É o grito de carnaval, hoje é o dia da alegria. Já olha na folia, que a festa é pra você aqui na Just TV. Amor, é o grito de carnaval. Os jovens do Vila Maria desejam a todos um grito de carnaval, um feliz natal. Eita, lelê! Eita, lelê! Muito boa noite, internautas da Just TV. Estamos dando início a mais um programa Grito de Carnaval. E hoje um programa diferente, né? Hoje, aqui em São Paulo, dia 2 de dezembro, dia nacional do samba. Estamos aqui na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo pra mostrar pra você um evento maravilhoso que está acontecendo aqui e que Nena Casita vai passar pra vocês todas as informações. É isso, Nena Casita. Hoje foi impulsado os acadêmicos do samba. O samba agora, como a Academia Brasileira de Letras, que a gente já colocou em outros programas, terá agora 30 cadeiras e 30 pessoas de nome muito grande no samba de São Paulo estão assumindo o que vocês verão aí no transcorrer de toda essa matéria que nós, do Grito de Carnaval, estamos fazendo pra você. Aliás, né, Nil? O site... É isso aí. Se você quiser mandar e-mail pra gente, manda lá no gritodecarnaval.com.br Você manda suas sugestões, manda tudo o que você quiser lá pra gente que a gente vai ler com o maior carinho. Mas, Nena Casita, a festa foi linda, foi emocionante e a gente precisa mostrar essas imagens pros internautas, né? Exatamente. Eu quero mostrar pra vocês, agora pra finalizar o programa, uma, me empresta, essa medalha hoje foi entregue a todos os 30 acadêmicos que fazem parte da Academia. E agora, pra você saber um pouco mais da Academia, é só comparecer todas as quintas-feiras na sede da Liga Independente das Escolas de Samba, onde seu Juarez da Cruz, o presidente da Academia, estará reunido lá todas as quintas-feiras, passando e divulgando tudo o que irá acontecer dentro da Academia. É isso aí, agora vamos ver imagens, né? Mas antes de ver as imagens, vamos desejar pra todos os internautas um Feliz Dia Nacional do Samba. Vamos lá? Um, dois, três e Feliz Dia do Samba! Dia Nacional do Samba e ao meu lado, uma das maiores historiadoras e carnavalesca com vários livros editados no Carnaval de São Paulo, Dona Maria Aparecida Urbana. Dona Cida, como a gente costuma chamá-la, como surgiu o Dia Nacional do Samba? É interessante. A primeira coisa que aconteceu de bom com a nossa música popular brasileira foi a primeira gravação de Pelo Telefone. Aí o samba tomou força. E na Bahia, no dia 2 de dezembro, foi feito também o Dia do Samba em homenagem a Ari Barroso. E então, depois disso, houve o congresso no Rio de Janeiro, onde foi discutido todas as metas para o carnaval, para as escolas de samba, todos os regulamentos, porque o samba está sempre em evolução. E com essa evolução, a gente perdeu muitas das raízes. Então, para ter um caminho, uma lei que dirigisse tudo isso, foi feito esse congresso. Eu cortando um pouquinho a senhora, a senhora me ensinou há muitos anos atrás que não é Dia Nacional do Samba, e sim Dia do Samba, é isso mesmo? Exatamente. É Dia do Samba, o congresso que foi nacional, mas o dia é ao samba, é considerado o Dia do Samba. Como que são feitas nas outras cidades, dona Cidá, a senhora que estuda o carnaval no mundo todo, as comemorações? Bom, aqui no Brasil, diversos lugares comemoram o dia 2 de dezembro, como é na Bahia, como é no Rio de Janeiro, em outros estados quase não é comemorado, como o dia 2 do samba. Fora do Brasil, não existe esse dia. Esse dia é nosso. E aqui em São Paulo, a regulamentação do Dia do Samba foi feita por Celso Pita em 98. Então, é bem recente aqui em São Paulo também. Primeiro foi na Bahia, segundo o Rio e terceiro nós. Qual a mensagem que a senhora deixa para todos os sambistas da nossa cidade, de todo esse mundo, de meu Deus aí? A primeira coisa que eu peço para o sambista é que respeite esse dia, respeite a história do samba, as raízes do samba, que lute para que a nossa tradição nunca morra. Porque a tradição do samba é muito importante, é a nossa história, é a história do nosso país. O que acontece no carnaval é outra coisa, é uma brincadeira, é um show. Mas dentro das escolas de samba, dentro das nossas comunidades, esse dia tem que ser muito bem valorizado. Muito obrigada, dona Cida. A Rádio se destina a comemoração do Dia do Samba, de acordo com o requerimento número 267, de 5 de novembro de 2008. Convidamos a todos a ficarem de pé para cantarmos o hino nacional brasileiro. A Rádio é uma festa. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, pra mim, o dia 2 de dezembro, o dia do samba, representa tudo. Até porque eu vivo, eu como, eu bebo, eu durmo samba. Então a minha vida é toda voltada a essa cultura. Então, eu na realidade, a gente celebra e vivencia isso o ano inteiro. Mas nada mais justo do que festejarmos na data de hoje. E nada, olha gente, foi emocionante essa cerimônia que a gente acabou de presenciar. Essa coisa organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a presença em massa dos sambistas verdadeiros aqui presentes hoje, foi algo emocionante. Como eu sou nascida e criada no mundo do samba, ainda consigo me emocionar com essas coisas que é a velha guarda, que é a raiz, que essas pessoas trazem sempre, deixando viva na mente das pessoas o que é a cultura do samba. Então, para mim, foi um momento único, ímpar, uma honra apresentar esse evento, fazer parte dele e estar aprendendo cada dia a mais e vivenciando tudo isso. Nesse momento, estaremos fazendo a entrega das medalhas aos acadêmicos da Academia dos Baluartes de São Paulo. E logo após, aos Baluartes Mor. São 20 acadêmicos e 8 Baluartes Mor. Estou, assim, de alma lavada, porque hoje é dia 2 de dezembro, dia do samba, e nós estamos aqui numa sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo é a terceira cidade maior do mundo. Então, vocês imaginem a importância de uma sessão solene aqui na Câmara Municipal. E, mais importante ainda, essa iniciativa da Liga Independente das Escolas, de fundar hoje, aqui, o Dia Nacional do Samba, a Academia dos Baluartes. E a Academia dos Baluartes é a história, é a história viva do samba paulistano. Eu adorei as palavras do Seu Juarez da Cruz, na sessão solene, que ele é o acadêmico mor, que ele falou no tempo da Avenida São João. Porque o Carnaval de São Paulo, para vocês que são jovens, tem três etapas distintas. Avenida São João, aquele romantismo da Avenida São João, como o Seu Juarez colocou muito bem aqui. Depois nós temos a Tiradentes e nos anos 90 nós conseguimos o sambódromo. E eu acho que nós enficamos essa raiz mesmo da academia. A academia é muito importante. Mostrou realmente a preocupação com a parte cultural, né? Que foi falado também muito nessa noite de hoje. Com certeza. Foi latente, foi enfatizado, foi falado dessa preservação da cultura, que é o objetivo de uma escola de samba, preservar a cultura. Eu estou muito feliz. Parabéns, Liga Independente. Olha só, estamos ao lado do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. E essa noite maravilhosa, onde aconteceu... É uma noite muito emocionante, né, presidente? É uma festa bonita, né, que vocês puderam acompanhar. É uma festa de muita emoção, marcante pela data de hoje, do dia do samba, marcante pela fundação da academia, que eu acredito que vai dar muita alegria, vai ter uma prestação de serviço muito valorosa para o samba. E é aqui, né, nessa casa, a casa do povo. Mostrou uma preocupação muito grande com a cultura, né, com a cultura do nosso samba, com as raízes, a preservação das raízes. É, eu acho que aí não é nem preservação, aí nós estamos fazendo um resgate. Porque a cultura ficou muito, muito além da expectativa do que representa o samba. Então a ideia é o que que é? Realmente a gente resgatar essa cultura através desses baluartes. As pessoas que viveram dentro do samba, fizeram muito pelo samba. Hoje, se o samba está onde está, tem muito a ver com essas pessoas que hoje se encontravam e que não estão militando mais no samba. Então, o objetivo é exatamente esse. Trazer essas pessoas, fazer eles trabalharem em prol do samba. E eu acho que está dando certo, já deu certo. Parabéns, foi muito emocionante. Em vários momentos me emocionei muito, por tudo o que aconteceu. E eu acho que todos eles merecem esse título, Academia do Samba. Como tem a Academia de Letras, agora temos a Academia do Samba. Inclusive, são nos mesmos modos. Uma vez formada a academia, só irá repor com o falecimento de algum deles. Vai ser o mesmo sistema, tendo eles uma força de conselho, uma força de orientação, né? Até um conselho de ética mesmo, da parte deles, seria bem-vindo. Agora, você falou muito durante a noite que você vai colocar eles para trabalhar bastante. Eu gostaria que você contasse, explicasse um pouquinho para os nossos internautas. Na verdade, hoje só se fala do samba a respeito do concurso. Os presidentes que estão hoje militando nas escolas de samba se preocupam muito com o desfile. E estamos deixando a parte cultural de lado. Essa parte cultural envolve vários fatores. Por exemplo, um, para poder ilustrar bem, o samba de São Paulo não é considerado cultura. O samba de São Paulo é considerado folclore. Nós precisamos fazer um trabalho, precisamos fazer um congresso, precisamos fazer palestras, precisamos dar entrada junto aos órgãos federais, municipais, estaduais, para que haja esse reconhecimento com a cultura, para o Carnaval de São Paulo, para que ele se torne cultura. E isso é uma coisa que os baluartes podem fazer com tranquilidade. Por exemplo, a Dona Maria Aparecida tem livros escritos. Ela é uma pessoa que pode defender a tese que realmente o samba é cultura. Então, essas ações são muito fáceis da academia estar fazendo. E são exatamente nessa linha que a gente vai estar cada vez forçando mais esses baluartes, colocando o peso da história deles em favor do samba, para poder ainda mais ajudar o samba, fora o que eles já ajudaram a ajudar ainda mais. Então, é uma coisa que está dentro do contexto, está dentro da capacidade deles, da altura deles e a gente vai trabalhar com eles nesse sentido. Isso aí, muito obrigado e feliz dia nacional do samba. Feliz dia nacional do samba para todos, né? E essa comunidade que sofre muito, mas que gosta. E nessa noite maravilhosa aí, dia 2 de dezembro, dia nacional do samba, você começa a mexer, a liga está começando a fazer esse molde novo. Que você mexe com o ego da pessoa, com a autoestima. Você vê há tanto tempo, você não vê os velhinhos sendo valorizados, a velha guarda. Eles se sentiram ali tão homenageados, estão vendo que tardou, mas chegou o dia do reconhecimento. Então, para nós foi muito emocionante e vê a felicidade e o ego dessas pessoas aí. Isso aí. Agora aproveito e deixo um recado para todos os internautas, né? Hoje, dia nacional do samba, o que você deixa para os jovens? Porque hoje tem muitos jovens no samba. Qual o recado que você deixa para esses jovens, para que eles sigam de exemplo? Como jovem, eu também me considero ainda um jovem no samba ainda, apesar da minha idade, eu vou chegar a quase os 40. Mas eu acho que todo jovem tem que aprender, é como uma criança, né? Se você ensinar ele errado, ele vai aprender errado e a teimosia dele, lá na frente, o futuro vai cobrar isso dele. Porque ele tenta ser atento o máximo possível para tentar se aperfeiçoar e aprender as coisas da melhor maneira possível, para que no futuro ele seja um espelho para alguém e seja aproveitado no futuro. Hoje nós tivemos bons exemplos, né? De que os jovens possam se espelhar ou procurar saber um pouquinho da história. Exato. O intuito até da academia é para que toda quinta-feira eles vão ocupar um andar da liga, para que façam vários trabalhos com esses jovens e que esses jovens se inspirem muito no que eles já passaram, as dificuldades, porque hoje é muito fácil, né? Você chega numa escola de samba, te dão um cargo e você se sente o máximo, mas você perde na cultura porque você não aprendeu nada. Então isso vai ficar para trás e lá na frente você vai ser cobrado. Então, que o jovem de hoje em dia se espelhe bastante nas pessoas um pouco mais avançadas, da velha guarda, da própria academia, que vai ser um belo exemplo para eles. É isso aí. Vamos preservar as nossas raízes, né, também. Com certeza. Para que o samba nunca mais saia desses padrões. A liga acho que fez mais do que um reconhecimento para essas pessoas. É isso aí. Obrigado, Serginho. E parabéns pela administração na Vila Maria. Obrigado. Que seja de espelho para os outros. É só que honra. Aqui ao lado de Evaristo de Carvalho e Mestre Gabi, né, embaixador do samba de São Paulo. E o Evaristo que está com uma medalha no peito e ele vai contar para a gente, para vocês, o que representa essa medalha que ele recebeu hoje, que vocês, enquanto ele vai falando, a gente vai vendo imagens dele recebendo essa medalha. Bom, amigos, São Paulo está vivendo momentos maravilhosos. O Mopulinho do nosso Carnaval, desde 68, vem crescendo a cada espetáculo. E hoje a prova foi evidente. Nós, foram criados através da liga, um grupo, nós denominamos Catedráticos do Samba. Catedráticos do Samba. Algo, meu Deus do céu, que loucura. Mas vocês vão ver no futuro o que esses velhinhos irão fazer pela grandeza do Carnaval da nossa cidade. Esperem bem. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, o Sidney, falou, né, que não tem moleza, que não vai ter moleza para ninguém. Que ele quer ver todo mundo trabalhando em função do samba, divulgando cada vez mais, né, Gabi? É isso aí. O presidente deu uma incumbência para a academia, uma incumbência realmente correta, né? Que é, esta é a função mesmo, de embaixadores, de acadêmicos, como o Evaristo também é um embaixador, né? Então, eu acho isso muito ótimo porque o samba, pelo menos a velha guarda não se divide, né? A velha guarda está aí unida. E isso é o mais importante. Eu queria aproveitar esse momento que vocês deixassem uma mensagem para o jovem que está assistindo o nosso programa, que temos uma audiência muito grande dos jovens de todo o Brasil. E qual é o recado que vocês deixam para eles? Para que se preserve o samba, né, o nosso samba de São Paulo. Que até o presidente Sidney comentou com a gente que o samba de São Paulo não é reconhecido como cultura. É, quando você diz para os jovens, eu faço um apelo, você jovem, você que está começando agora, jovem, acompanhe os passos, perceba a inteligência dos que já fizeram. É muito importante isso para que vocês preservem essa cultura popular, que, infelizmente, São Paulo, para São Paulo é negada, mas existe. Obrigado pela receptividade de vocês sempre. Sempre quando eu estou ao lado de figuras como essa, eu fico tremendo nas bases. Mas obrigado. Imagina. E o samba de São Paulo merece essa academia do samba. Sem dúvida alguma. Parabéns a todos nós. Olha só, agora eu estou ao lado do senhor Juarez da Cruz, né, um acadêmico mor. É uma honra estar aqui ao seu lado. E o senhor poder contar um pouquinho para o jovem, que muitos jovens assistem o nosso programa, porque é um programa transmitido pela internet, passar um pouquinho da sua experiência e um recado nesse dia 2, dia nacional do samba, né, para que os jovens sigam o exemplo do senhor. Eu não sei se o jovem pode seguir o meu exemplo, porque eu tenho 78 anos, 40 anos eu ponho escola de samba na rua. Então, eu vivi uma época que onde praticar e participar de uma escola de samba era um romantismo e um amor muito grande. Até o senhor comentou na solenidade do romantismo e do amor. Depois o senhor podia falar um pouquinho da diferença, né, do carnaval de ontem e o carnaval de hoje para a gente. Então, o que a gente precisa fazer é... Essa é uma necessidade, que é fazer com que a cultura de raiz, que é a escola de samba, seja vista pela sociedade, pelo poder público, pela mídia, como a cultura de um povo. Ora, se você analisar, qual é a cultura do povo brasileiro? É maracatu, é frevo, é jongo, é umbigada, é rezardo, escola de samba, rancho. Todos esses aí têm um fundo na raiz negra da cultura do Brasil. Mas só que a escola de samba e essas outras culturas, por nós sermos um país de terceiro mundo, então a sociedade é composta de alemães, americanos, franceses, canadenses, são tudo nações de primeiro mundo. Então, olha para nós com desdém. Uma coisa que a gente está vendo aqui na escola de samba, em entrevista para a gente agora há pouco, disse que uma das missões da academia do samba é fazer com que o samba de samba seja reconhecido como cultura. O seu desejo, 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 o seu desejo é o seu trabalhador, o seu trabalho que você tem que fazer nas escolas de samba e nas crianças. da escola de samba, mostrando dentro do samba da importante importância da nossa cultura. Poder giro, mas daqui a pouco mesmo. 5 anos, 10 anos, e quando a sociedade não aceitava a explotação, é difícil. Porque quando a sociedade aceita, passa a ser um fato Se for um fato, o poder público é obrigado a abrigar E o poder público e a sociedade abrigando a escola de samba Vocês são obrigados a noticiar Que é um fato, é um acontecimento, não é uma suposição Hoje você fala, é um dia especial Mas tirando hoje, quando for no fim de semana, ninguém vai divulgar uma roda de samba Rogam aos orixás que nos dê vida Para ver se acontece um milagre Porque 40 anos atrás, o samba também era dividido por duas, três entidades Então, chegava no carnaval Como é que o poder público ia tratar com quem? Como é que ia fazer o desfile, o julgamento? Isso há 40 anos atrás Depois bate aqui, vira lá e blá blá Aí chegou a um consenso Criou-se a união das escolas de samba Hoje nós temos duas entidades Quer dizer, regredimos Isso não pode acontecer, né? Temos que... Isso é burrice Isso é burrice Enquanto nós vemos Todos os setores profissionais, culturais Procurando se unir Nós desunimos É... vai fazer o quê? Eu estava falando para a Nena Hoje os mandatários do Samba de São Paulo São todos profissionais bem sucedidos Alguns com diploma de universitário E nem por isso não olharam Não viram Que mantém unido Você não concorda com o presidente? Na próxima eleição, tira É a democracia, né? É natural É isso aí Quero agradecer muito Parabéns E que o senhor sempre representou aí O samba de São Paulo E que continue representando cada vez mais Muito obrigado E um bom Natal para todos os ouvintes E telespectadores E até quando o Palmeira for campeão Todo mundo já sabe, né? O Dia Nacional do Samba Que é a manifestação cultural mais brasileira Não existe uma... Não existe um ritmo Não existe uma... Uma música mais brasileira que o samba, né? Então é uma data que significa a raiz do povo brasileiro É a cultura, né? Agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do Folia na Faria O que a gente pode esperar do Folia na Faria para esse ano de 2009? Esse carnaval de 2009 Então, em 2009, pelo quarto ano, nós estamos fazendo o Folia lá no Memorial, né? O Folia que nasceu na Faria Lima Vai fazer 19 anos agora E o quarto ano consecutivo no Memorial da América Latina Que é o local do antigo Largo da Banana Muito pouca gente sabe Que é um berço do samba de São Paulo Ali onde é o memorial hoje Antigamente era o Largo da Banana E ali se faziam rodas de samba, né? E ali começou o samba paulista, paulistano, né? Então a gente, com o Folia no Memorial A gente está prestando também uma homenagem ao samba de São Paulo Resgatando essas origens, né? E está todo mundo convidado, né? 14 e 15 de fevereiro, abrindo o carnaval aqui em São Paulo É só chegar lá no Memorial da América Latina A partir das duas da tarde E é de graça É só chegar aqui É só que maravilha É, Folia o dia todo É isso aí Então é isso aí, público internauta É evento de graça aí Folia na Faria E continue ligado no programa Grito de Carnaval Obrigado, Zeca Obrigado a vocês Boa sorte E bom ano E feliz 2009 Obrigado, Zeca Obrigado, Zeca Olha só, queridos internautas Se liga aí Prefumar o seu coração Está lá O programa Grito de Carnaval Alô, galera É tudo nosso Parabéns pelo trabalho de acusado Em mim é sexta-feira A nova onda da internet Em alto atrás Levantou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Graça, maldia! Que Deus nunca! Que aqui, Gritaram a minha terra, Que o homem se reforça, Que seu casaria, Pelo que eu te falo, Que tudo júlio é lancrinho, Que é o que você tem! Para a terra, você, Para a terra, você, Que Deus! Que Deus! Que Deus! Música 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 Bem, Nil, eu espero que todos vocês tenham gostado desse programa fora do estúdio, não é isso? É isso aí, espero que o Grito de Carnaval consiga passar a emoção que rolou aqui na noite de hoje. E o clamor de toda essa festa, todo mundo uniformizado, todas as bandeiras, todos os pavilhões presentes, né? E aquela execução do Hino Nacional foi de emocionar também. É isso aí, o samba de São Paulo merece, o samba de São Paulo merece ser reconhecido como cultura, como disse o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Sidney Carriolo. Obrigado vocês mais uma vez por estarem presentes aqui no programa Grito de Carnaval e feliz dia do samba. Olha só, e na próxima sexta, às 21 horas, aqui pela Just TV, programa Grito de Carnaval pra você. Bye! Música Música O ano inteiro ligado nos bastidores desse mundo de ilusão É o grito de carnaval Hoje é o dia da alegria Que olha na folia Que a festa é pra você Aqui na Just TV Amor É o grito de carnaval Que beleza, que beleza